Olá, bom dia! Quarta-feira do carboidrato. Hoje a receita é muito saborosa e é uma ótima opção proteica para substituir o frango. Para não comer frango todo dia, né? Vou fazer pasta de salada de atum. E os ingredientes são atum sólido, o ralado não fica tão gostoso e maionese light. Então, o segredo é você tirar aquela água do atum O atum já está sem água, vou colocar aqui no meu pote. Eu não chamo de burro, você já sabe. Uma colher generosa, mas não tanto de maionese. Deve ter 1.6 de gordura aqui, então não precisa ter medo. Vai mexer, mexer, mexer. Vamos dar um toque especial. Toque especial nada mais é do que meio limão. E azeite. Fica bom também com cebola. Você bota uma cebola pequenininha, fica gostoso. Agora, o limão e o azeite, nossa, ele muda tudo. Depois você vai mexer, mexer, mexer com o gato. Quando fica nessa consistência aqui, meio ração de gato, está excelente. Fica ótimo para comer com pão integral, torradinha integral. E vamos degustar. Incrível, parece a do Bob's. Muito gostoso, proteico, fonte de ômega 3, tudo de bom.